Um trago no peito segredos Amores confessos, ocultos desejos O tempo apressado, o beijo partido Inteiro aos pedaços da vida, eu duvido Um trago no peito, um segredo Um dos mares que desafio Um trago no peito, um segredo Um dos mares que desafio Um trago no peito, meu mundo Fagulha sem talha, amor vagabundo Que bate calado o céu bate fundo E sempre navega para o mesmo lugar Trago no peito o segredo Um dos mares por navegar Um trago no peito, um segredo Um dos mares por navegar Um trago no peito, um segredo Trago no peito segredos Amores confessos Oculto os desejos O tempo apressado O beijo partido Inteiro aos pedaços da vida Eu duvido Trago no peito um segredo Dos mares que desafio Trago no peito um segredo Dos mares que desafio Trago no peito o meu mundo Agulha, centelha, amor vagabundo Que bate calado o seu bate-fundo E sempre navega para o mesmo lugar Trago no peito o segredo Dos mares por navegar Trago no peito o segredo Dos mares por navegar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau